Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do nascimento, o rei Pelé, aos 82 anos. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo e lutava contra um câncer de cólon. A gente vai ao vivo agora ao Hospital Albert Einstein em São Paulo, onde está o repórter Guilherme Pereira. Ele tem mais detalhes. Guilherme. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo confirmou que Edson Arantes do nascimento, o rei Pelé, morreu nesta tarde, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, em decorrência da falência múltipla de órgãos, decorrente de um câncer descoberto em setembro do ano passado, no colo. O Pelé vinha, nesse último ano, lutando contra a doença, fazendo sessões de quimioterapia, e nesta quinta-feira ele faleceu, como confirmou o Hospital Albert Einstein. Pelé, como você disse, tinha 82 anos, é o maior atleta do século, o maior jogador de futebol de todos os tempos, autor de 1.282 gols, o único jogador na história do futebol a conquistar três Copas do Mundo. A TV Globo se solidariza com a família e com todos os brasileiros por essa perda que é irreparável para o nosso país. Renata.